Música 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 Eu estou esperando o gato Música Bora lá Música Você quer um whisky? Você quer um whisky ao boy? On the rocks On the rocks Música É o meu próximo O meu próximo Sou merece o meu amor Eu não sei o que precisa de coisa que eu sei do ar É o meu próprio Eu não sei o que eu sei do ar E aí 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 E aí